E aí galera, beleza? Meu nome é Gazuras e vai começar mais um vídeo do Escap na Cidade. É bom dia aí a todo mundo que tá acompanhando o canal, muito obrigado aí a todo mundo que tá assistindo. Convido vocês a conhecer também o canal do Escanex, www.doescanex.com.br www.doescanex.com.br O link tá aí na descrição, vai entrar lá e conhece um pouco do projeto. Doescanex, Moto Tech Experience. A gente quer trazer um pouco de tudo no mundo da moto ali, entrevistas, enfim, tá? Tamo aí se dedicando aí pra tentar trazer o melhor conteúdo aí pra vocês, beleza? Eu tenho 23 anos que eu tenho carta de moto, né? E desses 23 anos eu fiquei praticamente, eu tô praticamente 20 anos ativo na moto, vai. Teve um período aí que eu fiquei sem moto, mas praticamente é 20 anos aí em cima da moto no trânsito de São Paulo, tá? Eu não sou um cara de estrada. Ah, porra, você é estradeiro, você é rolê todo fim de semana. Não é, cara. Eu, 90% da minha quilometragem é cidade. Então eu sou motoqueiro urbano aí, não sou um estradeiro, um motociclista, ou um motoqueiro, um motociclista. Como a maioria considera, né? Que o motociclista é o cara que vai pra estrada, que curte as curvas da vida. Não, eu sou o cara urbano, cara. O que eu percebo é que o trânsito tá cada vez pior, cara. E tá começando... Uma coisa é o trânsito pior de não andar, de não... Sabe? De cada vez ter mais trânsito, mais congestionamento, uma coisa é isso. Mas eu tô achando que ele tá ficando muito perigoso, cara. O trânsito tá ficando extremamente perigoso, cara. É impressionante como a gente... Eu que tô há muito tempo na moto... Eu sou da época que você parava na moto no farol e os motoqueiros se cumprimentavam, cara. Você parava com a moto no farol, o motoqueiro olhava pra outra e balançava a cabeça. Eu não sei se vocês são dessa época, mas era assim, cara. Há 23 anos atrás era assim. Porque a gente era a minoria, cara. A gente era muito poucos. A gente era os doidos, né, cara. A gente era os doidão. E... E aquela época... Foi a época que... Sei lá, uns 5 anos depois, uns 15 anos atrás... Quem é aí do ramo pode me falar. Foi a época que começaram os motoboys, né. Que aí era office boy. Então, o menino trabalhava na empresa de office boy. Então, ele pegava o ônibus, ia no banco. Ele fazia tudo a pé. Mesmo porque a maioria das empresas eram no centro. Então, era tudo um pouco mais fácil, né. E... E aí depois, agora, depois começou a era do motoboy, né, cara. Que era assim. O motoboy era o cara da entrega. Era o office boy motorizado. Tá ligado? Porque as empresas começaram a sair dos centros. Então, tudo começou a ficar mais longe. E aí, a necessidade pela rapidez. E aí começaram... Os motoboys. Os caras que começaram a trabalhar... É... Com a... Com a função de fazer entregas, tal. E era pra empresa. Não tinha essa. E era pizza de noite. Ponto, cara. Só. Só. E... E aí, era nessa época que a gente se cumprimentava. A gente parava no farol aqui, meu. Parava duas motos. Parava você e mais uma. Aí o cara te cumprimentava. Balançava a cabecinha assim, tá ligado? Era assim. Porque a gente era muito... Nós éramos muito poucos, cara. E... Já tinha o lance de ser perigoso. Os carros estavam começando a respeitar as motos. Então, já estava começando essa era dos carros deixarem corredor, né. Porque você vê, ó. O cara saiu aqui, ó. Da SX. Ele saiu pra moto passar. A gente tem essa vantagem aqui em São Paulo. Né. É... Os carros respeitam a gente, cara. Sabe? É... 90%. Lógico que tudo tem a minoria, mas... Você vê, ó. Os carros acabam deixando o corredor. O que eles... Aqui, no caso, o cara tá entrando pra lá. Aqui ele vai entrar pra lá. Mas, ó. Existe um corredor pra gente andar em São Paulo, né. Eu sei que muitas cidades aí de ver vídeo dos amigos aí. Você vê que isso não existe, né, cara. Não tem corredor. E eu tô começando a ver que... O trânsito tá ficando pior, mais perigoso, cara. É... Ele tá mais truncado. Ele tá mais cheio. Só que ele tá mais perigoso, né, cara. É... As coisas foram mudando. A situação do Brasil foi começando a ficar pior, né. Então... O transporte público no Brasil é terrível, cara. Então... É... O que acontece? Falando um pouco de... De Brasil, né. É... Os grandes centros urbanos... Eu vou falar mais de São Paulo. Aí o resto do Brasil... O Brasil é muito grande, é muito diferente. Mas o que eu vou falar serve pra maioria. São Paulo. O grande centro urbano. São Paulo é muito caro de se morar. Entendeu? Você vai alugar um quarto no centro de São Paulo, você vai pagar mil reais. Um quarto, com banheiro externo, mano. Ou seja, se você quiser um banheirinho dentro do seu quarto, é um pau e duzentos. Um pau e trezentos. Né? E... O que acontece? A galera que não tem grana, ela se afasta. Aqui, ó. É um divisor de águas. Aqui é onde eu tô agora. A gente gosta de falar São Paulo. Da ponte pra lá e da ponte pra cá. Entendeu? Então... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que mora do lado de lá da ponte. A parte central de São Paulo, o centro de São Paulo, onde é o bairro mais rico, onde as coisas são mais caras, onde tudo acontece em São Paulo, é depois da ponte. São Paulo tem esse rio, que é o rio Tietê e o rio Pinheiros, que divide. Então, você pensa que o meio é o centro, aí tem os rios que fazem assim, praticamente dá uma volta, e aí a galera mora do lado de lá da ponte. A ponte, essas pontezinhas, que atravassa o rio, são onde tem mais trânsito. Então, a parte mais difícil de você chegar é cruzar pra cá. Agora eu já tô no centro, vamos dizer. E eu tô do lado de cada ponte. Aqui é tudo mais caro, certo? Então, o cara, muita gente começa a trabalhar, vem pra São Paulo em busca de oportunidades e tal. O cara não tem grana pra morar do lado de cada ponte, certo? E o cara vai morar do lado de lá da ponte. Quanto mais perto você tá da ponte, mesmo estando do lado de lá, é mais barato, é mais caro. E quanto mais pra lá, é mais barato. Então, você vai indo pra lá, no meu caso aqui, você indo pra lá, você começa a ter tabuão, tá ligado? Você começa a ter várias cidades. E vai ficando mais em conta morar pra lá. Então, você já com 1.200, você já consegue morar numa casinha. Entendeu? Com dois quartos, só tô tomando um quarto banheiro. Saca? Então, as pessoas se afastam do centro. E a gente tem que vir pro centro pra trabalhar. Entendeu? Você tem que vir pro centro. Eu mesmo, eu, porra, eu sou um privilegiado. Eu não vou falar que eu sou um cara que, que, eu não sou rico, tá? Mas eu não ganho mal. Eu tenho uma vida boa, cara. Eu tenho uma vida boa. Então, eu, por exemplo, morava mais do lado de lá da ponte. Eu morava do lado de lá da ponte. Só que mais perto da ponte. Tá ligado? Meu aluguel começou a ficar mais caro, porque eu tive filho. Eu vou precisar de um apartamento um pouquinho maior. Antes era eu e minha esposa. A gente tinha um quarto, uma sala e beleza. Tá ligado? Aí minha filha nasceu. Aí a gente começou a ter que ir em um lugar maior. Um lugar maior a gente teve que começar a ir mais pra trás da ponte. Hoje eu tô quase tabuão. Tá ligado? Que é onde que eu vou conseguir comprar meu AP. Se Deus quiser, o ano que vem vai ver se eu consigo comprar. Ainda não é tabuão, tá? É quase tabuão. Só que é mais pra tabuão do que pra São Paulo. Então, o que acontece? Falando pro mundo da moto. O transporte público de lá pra cá é precário, cara. Agora nós temos uma estação de metrô ali no Morumbi, que é meio no meio do caminho, mas é mais pra São Paulo do que pra tabuão. Tem uma Vila Sônia que já tá há 12 anos pra sair e não sai. Eu acho que são uns 10 anos mesmo que já tá pra sair e não sai. E aí a galera, meu, em vez de ficar entubada dentro desses ônibus aqui, que vem de lá, terminal precisa rio pequeno. Esse vem do outro lado. Mas também é mais pra trás. A galera não vai ficar entubada nesses ônibus, tá ligado? O ônibus é 4,30, mano. Então, se você for fazer uma conta, a galera que ganha vale transporte, enfim, ou que mesmo tem que pagar o transporte dela, se ela faz uma conta, né, o que ela gasta pra ir e voltar, é ir e voltar 8 conto, tá ligado? 10 dias é 80. 20 dias, 160. Vai deixar eu passar? Obrigado. Caralho. É isso que eu vou chegar nessa situação que eu cheguei agora, tá? E aí, é 240. O cara gasta 250 conto pra ir trampar. Certo? Meu, se o cara fizer um esforço, com 250 conto ele consegue pagar a parcela da moto dele e pagar a manutenção da moto dele. Então, a galera foi pra moto. Certo? A galera foi pra moto. Por quê? Por quê? Estão morando cada vez mais longe dos centros urbanos. Cada vez tá mais trânsito. Então, você demora mais, se você, por exemplo, for de ônibus e metrô, pra você chegar no seu trabalho. E aí, o cara compra uma moto, ele já pode levar a esposa dele pro trampo. E aí, se ele for levar a esposa dele pro trampo, e ele for pro trampo, essa conta de 260 vira 520. Que eles economizam. Porque a esposa dele também não pode pegar. Não pega o ônibus. Então, eles pegam esses 520, pagam a parcela da moto, ainda sobe uma grana, pra eles passearem no fim de semana, ou pra eles comprarem alguma coisa pra casa, pra eles viverem um pouco melhor. Então, essa é a situação que tá acontecendo em São Paulo. Então, é foda a gente também julgar, falar que tá perigoso, que tá foda. Eu tenho uma reclamação, que eu acho que tem muita galera na moto, hoje em dia, que o cara não sabe pilotar a moto. Cara, se você for tirar a carta de moto, você vai ter que fazer um 8, passar numa ponte, tá ligado? De largar e partir. Você nem troca a marcha na autoescola. Então, a autoescola não te ensina nada. É terrível a autoescola. E aí, o cara vai em autoescola, compra a motinho dele, às vezes zero, às vezes usada, tá ligado? E vem pra cá, e vem pra esse inferno. Vem pra essa porra. Eu tô há 20 anos aqui, eu tô achando o bagulho mais perigoso. Imagina um cara que tá agora aqui, que o cara tá 10 minutos nesse corredor. Cara, ele vai fazer as cagadas? Não é porque ele tá fazendo de propósito, porque ele é filho da puta. É porque ele não sabe o que é o certo e o errado no corredor. Ele não aprendeu ainda. Ele é muito novo nisso tudo. Você entendeu? Então, eu vejo situações de risco, de cagada, coisas perigosas acontecendo, cara. E é por falta de... É imperícia, cara. Não é nem imprudência. Imprudência, quando o cara faz merda, corre, o cara faz uma... É imperícia. A moto, você precisa saber pilotar a moto. Certo? A moto é um negócio... Você tem que saber pilotar a moto, conduzir a moto. Você tem que saber como usar uma moto, às vezes o cara não sabe que ele acabou de chegar da moto, ele era do busão. Certo? Tem a imperícia. E aí, além disso, tem como você vai andar no corredor, cara. Então, é muito difícil, velho. É muito difícil. Sabe? Eu acho que a gente tinha que ter alguns cursos de andar em corredor. Saca? Algumas técnicas, assim, de... Porque é muito fácil você achar curso de pilotagem para o cara fazer... Ah, para o cara pilotar interlagos. O cara puder saber fazer uma curva o Durval da curso de pilotagem. Tá ligado? É um puta curso. Eu estou louco para fazer esse curso dele. Mas aí, é para o cara que já pilota, que já tem uma técnica. O cara que está começando a querer melhorar na moto. Sabe o que eu acho que falta? Eu acho que falta um curso do cara pilotar no corredor, cara. Um curso de ensinar a realidade, assim, o dia a dia aqui. O que ele faz nessa situação? Sabe? Como desviar de um... de um retrovisor, eu estou falando sério, parece que é engraçado, mas não é, porque tem nego se matando, tem nego se matando no corredor, no trânsito, porque o cara se mata de inocência, de imperícia. E é muito triste você ver esse tipo de coisa acontecer, tá ligado? então, é complicado, cara. E nem o cara nem se mata porque ele estava correndo. É porque, meu, cara, ele não sabe, velho. Ele não está ligado de um monte de dicas, entendeu? Então, eu acho que, porra, isso era um bagulho legal, assim, para pensar, alguma empresa pensar. Pô, se quiser que eu dou esse curso, eu dou, cara. Eu estou 20 anos aí no corredor, acho que eu entendo alguma coisa. fora que tem um monte de motoboy aí que é da minha época também que está no trânsito mais que eu ainda porque, porra, querendo ou não, eu vou trabalhar, volto, faço meus rolezinhos, assim. Mas quem está no trânsito o dia inteiro, cara, tem cara aí, motoboy aí que, meu, roda 200km por dia, cara. Você entendeu? Eu rodo 200km num mês, sei lá. Então, esses caras podem dar mais dicas. Você pega um cara que entenda, que sabe o que está fazendo porque também tem muito que faz muita cagada aí. E acho que tinha que ter alguma coisa assim, cara, curso assim, num curso de andar no dia a dia, sabe, a preço popular que o cara consiga pagar, entendeu? Eu acho que é interessante pensar nisso porque é fácil também. Eu às vezes xingo, sabe, eu fico puto, lógico, porque também, porra, se o cara, ele, cada um, mano, o seu direito está acabando com o meu dinheiro do outro. O Jeff fez um vídeo aí falando dos motoboys, que os caras sofrem pressão dos aplicativos, que está todo mundo cada vez mais rápido, beleza. Cara, se ele sofre pressão do aplicativo, eu sofro pressão na empresa dos meus clientes, cara. Não é nem por isso que eu vou ficar fodendo os outros, entendeu? Então, peraí também, a gente tem que tomar cuidado com isso, de botar a culpa no aplicativo, e é o seguinte, tem um monte de cara que também pilotam em aplicativo aí que não faz cagada, então, não é bem assim, entendeu? Então, não justifica, não que o Jeff tenha justificado dessa forma, ele só expôs uma situação que eu concordo plenamente no que ele pôs lá, mas, cara, a gente também tem que tomar cuidado com isso, não é só porque o cara é pressionado, o aplicativo, é que ele pode fazer o que ele quer, entendeu? Então, é difícil também, mas eu entendo também a situação, então, eu acho que é mais imperícia, é mais o cara não saber o que ele está fazendo, entendeu? Pô, você vê aí na frente, nessa scooter aí, tem uma moça, uma moça, pô, ela está indo trampar, você entendeu, cara? Ela provavelmente saiu do busão, tá ligado? E veio para... É muito normal, cara, você vai em países subdesenvolvidos, cara, o número de motos é gigante, cara, você vê aqueles negócios da Índia, mano, sabe? É a quantidade de moto que tem, cara, porque a galera, o povo não tem grana, o transporte público é precário, e aí a galera se vira na moto, e vira aquele, vira aquela balbúrdia, cara, que você vê nos vídeos aí, que acontecem, então, cara, assim, é difícil também, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for julgar, sabe? Porque eu acredito que 95% da galera que está fazendo cagada aí no trânsito está fazendo cagada porque não sabe, mano, o cara não sabe o certo, sabe? Ele não sabe, ele não sabe, cara, ninguém ensinou ele a pilotar no corredor, ninguém ensinou ele as manhas, entendeu? Eu me enrolei, eu me embolei no corredor, semana passada, eu e a Fefe, vai, um mês atrás, o cara, eu fui, o cara quis passar no mesmo buraco que eu, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o guidão dele bateu na perna da Fefe, ficou um roxo gigantesco, a gente podia ter caído, por quê? Porque o cara achou que ele ia passar ali no mesmo lugar que eu estava passando, e aí eu tretei com o cara, eu comecei, eu fui para cima dele brigar com ele, mas você vê que o cara, ele não entendeu o que ele fez, ele ficou assim, parecia um idiota assim olhando para a minha cara, nem desculpa ele pediu, ele ficou, porque assim, cara, acredito que ele não entendeu a merda que ele fez, ele não entendeu a consequência daquilo que ele fez, entendeu? Não entendeu, então é complicado também, tem muita gente burra aí também que você tem que explicar 40 vezes a coisa para a pessoa entender, certo? não é a maioria, mas tem, então, a gente tem que, sei lá, vamos pensar em uma parada, queria dividir isso aí com vocês, o trânsito está cada vez pior, a gente não pode deixar chegar no ponto que está, a gente não pode deixar virar uma índia, já está virando, por exemplo, farol vermelho não existe, não existe farol vermelho para moto, os motoqueiros estão passando no farol vermelho, vermelho, vermelho é assim, eles olham, o outro farol do outro lado está ficando amarelo, ele passa, então, cara, pelo amor de Deus, cara, se você é um cara que anda de carro ou de moto, não passe no farol amarelo, não passe no farol amarelo, a chance de ter um motoqueiro saindo, já largando no vermelho e você pegar e matar ele é muito grande, e cara, e se você atropelar o motoqueiro, se você atropelar o motoqueiro, pensa uma coisa, você que está no carro, se você atropelar o motoqueiro, não é colisão, é atropelamento, tá, é muito pior para você, velho, então, se você atropelar o motoqueiro, se você bater na traseira de motoqueiro, é atropelamento, não é colisão, quando é carro com carro, pau, carro com carro, pau, é colisão, certo? Certo? Se você bater no motoqueiro, é atropelamento, certo? Tá na lei. Então, você fica esperto. Se você que dirige carro, você que tá aí motorista de ônibus, caminhão, enfim, que assiste esse vídeo que você tá no carro, cuidado, cuidado. Não passem farol amarelando, certo? Porque os motoqueiros, eles estão passando em farol vermelho e tá perigoso. E cada vez eles estão fazendo mais. E agora eles estão passando, antes era assim, eles passavam no farol mudando, sabe? O cara ficava olhando no outro, ele ficava olhando no outro, daí na hora que tava amarelo, ele passava. Assim, ó. Ele já vem dali, ó, e já sai, entendeu? Aqui eu venho porque eu aproveito o farol, ó. Se eu acelerar ali pra passar, eu aproveito o farol. Então, mano, cuidado, tá ligado? Então, se você... não passa no farol amarelando, cara. Não passa no farol amarelando, porque provavelmente vai vir um motoqueiro passando no vermelho do lado dele. E você vai pegar ele. Você vai pegar. Meu, aí numa dessas você mata um cara desse, mano. Como vai ficar a sua cabeça? Você não vai dormir mais, você é um cidadão de bem. Você vai ficar louco, você vai ficar desesperado, vai ficar culpado. Mesmo a culpa sendo do cara que passou no vermelho. Você não vai entender isso. Você fala, porra, eu tava passando no amarelo, eu não posso. Porque você é um cidadão de bem. Então, toma cuidado, pelo amor de Deus, cara. Ele tá cada vez mais perigoso. Agora, antes os caras olhavam, quando tava amarelando passava. Agora tá verde e os caras passam no vermelho. Tá cada vez pior. Motoqueiro não para em farol mais, não, mano. Tá difícil, tá complicado. Ah, mas de madrugada eu passo no vermelho. Beleza, de madrugada é outra coisa. Tô falando no dia a dia, de manhã, 8 horas da manhã. Um abraço, beijo aqui com Deus. Até o próximo. Fui.